Secretário, uma das maiores preocupações do Maringaense diz respeito ao Hospital da Criança. O senhor deve ir a Brasília e ter um encontro lá no Ministério da Saúde. O que é que é? Quais são as demandas que o senhor vai levar? Veja só, o Hospital da Criança, ele não é do município de Maringá. O Hospital da Criança do município, do Estado do Paraná e do Governo Federal, da União. Então, nós precisamos que todos os entes estejam envolvidos, porque é aquilo que se chama de tripartite, três entes do Poder Público participando. Então, o prefeito Ulisses Maia já determinou que vai entrar com 33,33% do custo do investimento inicial para o começo das operações do hospital, que está calculado em cerca de 4,5 milhões no total. Então, o município vai entrar com 1,5 milhão mensal. O Estado foi solicitado, eles sinalizaram, mas a gente está esperando a documentação desse custeio também de 1,5 milhão mensal. E eu estou indo junto com a equipe, o próprio prefeito vai estar lá em Brasília na semana que vem, para conversarmos com o Ministério da Saúde. Já havia sido sinalizado também pelo Governo Federal esse recurso, só que trocou o governo, a gente tem que começar as conversas tudo de novo. Então, a gente vai aproveitar a saída para Brasília, para entre vários assuntos que a gente vai tratar lá, tratar do Hospital da Criança e desse custeio de 1,5 milhão também. Os três entes participando, 4 milhões e meio, que é mais ou menos o custo projetado para o início das atividades do hospital. Lembrando que o custo projetado, quando ele estiver em seu funcionamento pleno, é de cerca de 15 milhões de reais por mês. E isso também, vocês devem falar também sobre a jurisdição desse hospital, que tipo de atendimento ele vai fazer, se vai ser a nível local, regional, estadual ou até mesmo federal, porque se trata de uma grande obra, um hospital para crianças. É, como ele é um hospital de alta complexidade, então você tem menos casos e mais espalhados. Então, no começo, ele deve atender a região de Maringá, a região norte do Paraná e a região sul do Mato Grosso do Sul, podendo se estender até Rondônia e Acre, pegando talvez também mais alguns casos do Paraná. Mas a gente entende que pela sua complexidade, pelo tipo de tratamento que ele vai oferecer, ele tem possibilidade de, daqui a alguns anos, porque esse é um projeto que leva anos para você montar, mas daqui a alguns anos ele sim esteja atendendo crianças de todo o Brasil.